E mesmo com o período pandêmico, aos poucos, a economia do país vai ganhando números positivos. Vamos falar um pouco mais sobre as oportunidades que estão sendo dadas aos jovens no mercado de trabalho. Acompanhe comigo a matéria do repórter Alex Rodrigues. E é um assunto muito importante para os jovens, principalmente, que estão buscando uma primeira oportunidade no mercado de trabalho que não se encontra fácil ainda completamente nesse período pandêmico que ainda vivemos. Mas estou aqui com o economista, o Fábio Bentes, lá da CNC, da Confederação Nacional do Comércio, para falar sobre esses números, porque eles são animadores para quem está buscando um primeiro emprego aqui no Brasil. Bom tê-lo com a gente, Fábio. Bom, o prazer é meu, ainda mais falando de números positivos no mercado de trabalho, que é algo que o país realmente precisa já há um bom tempo. De fato, a gente ainda vive uma taxa de desemprego relativamente alta, perto de 10%. Incrível que pareça, a taxa de desemprego já foi maior, era 14% há um ano atrás. Ou seja, a quantidade de pessoas que estão encontrando ocupação tem aumentado. Por isso, a taxa de desemprego tem diminuído. Quando a gente olha o mercado formal de trabalho, desde lá do auge da crise sanitária, do seu impacto negativo sobre o mercado de trabalho, já foram criados mais de 5 milhões de postos formais de trabalho, dos quais aproximadamente 1,1 milhão são voltados para primeiro emprego. E por que isso é importante? A taxa de desemprego, que é alta, entre os jovens é ainda maior. Historicamente, a taxa de desemprego entre os jovens costuma ser o dobro da taxa média de desemprego. E entre os superjovens, aqueles até 17 anos, até 18 anos, na verdade, a taxa de desemprego costuma ser o triplo da taxa média do mercado. Então, quando a gente observa a criação de vagas via primeiro emprego, é um fato animador, é uma barreira adicional que a gente consegue retirar nesse processo de recuperação do mercado de trabalho. Fábio, e queria que você apontasse para a gente, para o pessoal que está nos acompanhando, onde estão surgindo essas primeiras oportunidades? Porque tem alguns departamentos, algumas áreas, em que essas oportunidades estão surgindo com maior frequência. É, tem surgido no setor de serviços, de um modo geral. Aliás, o setor de serviços tem impulsionado a economia ao longo de 2022, tem surpreendido positivamente. Claro que isso vem no esteio da queda no número de casos de Covid-19. A gente, obviamente, esses números oscilam, mas a tendência ainda é uma tendência de queda ou de aumento da circulação de pessoas. Se tem mais gente circulando, o setor de serviços vai contratar mais gente. Comércio também se destaca. Por que essas duas atividades se destacam? Porque são setores da economia que não exigem um nível de qualificação muito elevado. Claro que a qualificação é sempre muito boa, ela ajuda as empresas, ajuda o empregado a ter uma remuneração maior, por exemplo. Mas quando você tem barreiras de entrada no mercado de trabalho menores do ponto de vista da qualificação, isso acaba facilitando a entrada no mercado de trabalho. E por isso, esses dois setores, serviço e comércio, têm se destacado. E com esses dados apresentados, os jovens acabam ficando otimistas, aqueles que buscam a primeira oportunidade no mercado de trabalho. Muitos estão procurando e conseguindo em todo o Brasil. E agora a gente tenta ilustrar para você essa explicação trazida há pouco pelo economista, pelo Fábio Bentes. Vamos trazer aqui com um exemplo bem bacana no IEL Goiás. Estou aqui com a Luciana Rodrigues. Luciana, a importância de empregar jovens no mercado de trabalho. É importante porque você, jovem, que tem 16 anos, ou mesmo que já teve a sua primeira oportunidade no mercado de trabalho, mas deseja atuar e aprender novas atividades, ter novas experiências, é importante que você ingresse através do estágio. Nós oferecemos oportunidades de estágio para administração, ensino médio. Basta realizar o cadastro no nosso site, www.ielgo.com.br barra estágio. É simples, é online. Se você tiver alguma dúvida em relação ao cadastro, você pode estar entrando em contato conosco através do atendimento online, via chat, através do nosso site, ou através do WhatsApp, através do número 629-9624-3600. Bacana. E esse exemplo do IEL representa aqui a história do Marcos Arthur, que está com a gente e conseguiu aqui no IEL essa primeira oportunidade no mercado de trabalho. Conta para a gente o que representa essa primeira oportunidade, até na formação como ser humano, Marcos. Sim, sim. Inicialmente eu entrei como estagiário também, já estou aqui há um tempo aqui. Atualmente estou empregado, CLT. E o estágio para mim foi uma forma de aprendizado e atualmente está sendo também implementado esse aprendizado que eu adquiri ao decorrer do estágio. E essa experiência que estou tendo hoje, ela enriqueceu nos meus conhecimentos, tanto pessoal, tanto acadêmico e principalmente profissional. E essa é a importância para mim do estágio e também da profissionalização das empresas, que é o IEL para mim hoje, uma empresa muito importante para o meu desenvolvimento. Muito importante, né, gente? Graças a Deus está tudo entrando nos eixos. Tchau. Tchau.